Olá, minha gente! Estamos aqui com mais história para vocês. E hoje eu trouxe uma história sobre alguém que é muito importante para a gente. Algumas pessoas têm, outras não têm mais, mas todo mundo um dia teve uma mãe. É claro que a gente vai conversar depois da história, mas eu quero começar dizendo a vocês que essa história foi escrita por uma pessoa que trabalhou aqui na Rede Municipal de Jaboatão, que é a Nádia Carvalho, e eu vou contar para vocês a história. Mãe, tem cheiro de quê? Pense aí. Se você está com sua mãe, com sua tia, com sua irmã, com quem quer que você esteja aí pertinho, chama para ouvir essa história. Pode ser uma vizinha que cuida de você, pode ser uma tia, uma avó, pode ser uma amiga, a mulher do tio, pode ser o pai, o avô, mas pode também ser a sua mãe, aquela que ele criou. E agora eu quero convidar vocês para ouvir essa história. E para saber, me diga aí, mãe, tem cheiro de quê? Bia queria saber, mãe, tem cheiro de quê? Então Bia foi logo perguntar para os seus amigos e perguntou para a Mariana, Mariana, mãe, tem cheiro de quê? Mariana disse, ah, mãe, tem cheiro de banana. Banana? Mariana logo falou. Ah, e quando a Nádia escreveu esse livro, ela logo imaginou. Não, não é de cheiro tão bom, banana é um cheiro doce. Banana eu não gosto, não. Eu vou logo é perguntar para o João. E perguntou para o João, João, me ajudem aí de casa. João, mãe, tem cheiro de quê? E João pensou, pensou e disse, ah, para mim, João, mãe tem cheiro de sabão. Sabão? Bia pensou, como assim cheiro de sabão? Não é não, João. Sabão tem cheiro fraco e aguado, o cheiro de mãe é um cheiro tão forte que a gente sente dormindo e sente acordado. Aí João ficou pensando, escutando, mas a Bia resolveu perguntar para a Juliette. Ô, Juliette, vem cá. Mãe, tem cheiro de quê? E Juliette pensou, pensou. E depois Juliette disse que mãe tem cheiro de... Chiclete. Chiclete? A Bia se perguntou. Mas será que é mesmo? Não, não. Chiclete? Não, não. Chiclete é um cheiro gostoso, mas olha, não se acaba nem de noite, nem de dia. Então, o cheiro da mãe, é claro que não pode ser de chiclete. O cheiro da mãe fica para sempre. Chiclete, quando a gente termina de mascar, o cheiro vai-se embora, vai lá para lá. Então, a Bia disse, já sei. Eu vou perguntar para a Gabriela. Ô, Gabriela, mãe tem cheiro de quê? E Gabriela pensou, pensou e disse, para mim, Gabriela, mãe tem cheiro de... Canela. Canela? Bia pensou, canela entra no nariz, o cheiro de canela faz a gente espirrar. Eu não quero, não. O cheiro da mãe faz a gente suspirar. Aí Bia disse, eu já sei. Eu vou perguntar para a Duda. Duda, mãe tem cheiro de quê? E Duda olhou e disse, ah, para mim, mãe tem cheiro de uva. De uva? Bia bem que pensou. Olha, cheiro de uva pode até ser. Uva é docinha e gostosa. Mas não é não. O cheiro da mãe entra no nosso nariz e deixa a gente muito, muito feliz. Aí Bia ficou pensando, pensando e disse, é melhor para a minha mãe eu perguntar. E ela perguntou, mãe, que cheiro é esse? E a mãe perguntou, que cheiro é esse que você está falando, menina? Cheiro de mãe. Ah, pode ser cheiro de amor ou de morango, Bia. E Bia pensou, pensou e respondeu, mãe tem cheiro de amor que cria. Mãe, mesmo que a gente esteja triste ou doente, o astral muda logo. Quando a gente cuida da gente. Não tem cheiro melhor nesse mundo, de tudo que eu conheço, cheiro de mãe, cheiro de quem cuida da gente, é muito diferente. Nos deixa leves, encantados. Quando estamos chorando e sentimos seu cheirinho, logo, logo somos consolados. Quando alguém está distante, esse cheirinho custa mais caro. Fazemos de tudo para cheirá-la. E para estar ao seu lado. Ah, cheiro de mãe, deve ser mesmo cheirinho de flor. Um cheiro carregadinho de amor. Eu vou perguntar para minha mãe que cheiro que ela tem. E Bia foi lá e perguntou de novo para a mãe. Mãe, esse cheirinho assim, é cheiro de quê? E a mãe disse, ah, é de sabonete. Cheirinho de sabonete. Mas Bia pensou, não, não é um cheiro qualquer. Parece que vem sempre com o cheirinho que a gente precisa, com o cheirinho que a gente gosta e na hora que a gente quer. Não cabe em um frasquinho, em uma gaveta, numa caixa e nem mesmo numa colher. Porque nada se compara ao cheiro de mãe, de alguém que cuida da gente. Porque descobri que mãe tem cheiro de mãe. E você, que cheiro tem essa pessoa que cuida de você? E aí a gente vai dizer de novo. Pode ser qualquer pessoa que ocupe esse lugar. Porque mãe é quem cria. Mãe é quem ajuda a criar. Mãe é aquela que está pertinho para dar carinho e para dar atenção. Mãe é mulher, é pai, é homem, é avô, é primo, pode até ser um irmão. Mas mãe mesmo, que tem cheirinho bom, é aquela que mora no nosso coração. Um beijo para vocês e até a próxima história. E aí